E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal VilaTeg Galera, esse é o último dia de carnaval, então igualzinho o vídeo que eu gravei sobre o Realme 5 Pro Se tiver barulho de música, alguma coisa aí, entenda, tá ok? Mas esse vídeo foi muito aguardado, muita gente comprou esse smartphone aqui, o Redmi 7A, o baratinho da Xiaomi E a galera queria saber se tinha Gcam pra ele No dia que eu fiz o unboxing, eu falei que até então não tinha encontrado Mas deu certo, eu consegui encontrar, não é a versão mais atual, também não é muito velha Pra mim, é uma versão que tá ali no equilíbrio do que é o preço desse smartphone No caso, a versão é a 4.2 O link pra você baixar tá aqui na descrição do vídeo, baixa o aplicativo e vem aqui pro tutorial Porque além de instalar ele, eu vou passar pra você algumas configurações Pra você conseguir extrair o máximo desse aplicativo Já tem análise completa desse aparelho aqui, se você ainda não viu Eu vou deixar no card aqui de cima, tá bem detalhado Sempre nas análises, galera, eu recebo alguns elogios de alguns inscritos Falando que a minha análise é bem completa e realmente eu tento abordar tudo E mesmo fazendo isso, o vídeo não fica assim muito longo Então, tamo indo no caminho certo, né? Eu sei que esse vídeo merece o seu like, então é só você clicar aí, ó Se você ainda não é inscrito, não perde tempo Clica no botão vermelho aí embaixo de inscrever-se E ativa o sino de notificações pra gente se ver nos próximos vídeos Pronto, não vou falar mais nada não Vamos logo lá pro tutorial, né? Sapeca a vinheta! Primeiramente, você vai clicar aí no link que eu falei pra você, né? Que é pra você baixar o aplicativo Depois que você baixar ele, você vai clicar em abrir E depois clica aqui em instalar Pronto, galera! Até que não demorou muito não, tá certo? Eu vou clicar agora aqui em abrir Vamos esperar ele fazer essa verificação Isso aqui é de prática, o sistema da Xiaomi Todo aplicativo que você baixa e instala Ele faz essa verificação Se não tem nenhum arquivo malicioso no aplicativo Isso é bem legal A Xiaomi já traz isso de fábrica no sistema Você não precisa estar baixando o aplicativo de terceiro Então é só clicar aqui em abrir Você vai permitir Pronto Esperando aqui abrir o aplicativo Demorou Pronto, deu certo Você vai primeiramente clicar aqui Nesses três tracinhos aqui de cima Pronto, clicou aqui Agora você vem em configurações Tá meio pesadinho aqui, tá certo? Eu vou tirar aqui o salvar localização Porque eu não quero mesmo Resolução da câmera tá correta Na frontal também E deixa eu ver Gravação de vídeo também Estabilização de vídeo É galera, não tem muita coisa assim Pra você mudar aqui não Deixa eu voltar aqui Não tem aquelas configurações avançadas Do Gcam 5.1 que eu passo pra vocês Então Galera, basicamente Preciso fazer nada Só uma coisa Que é você vir aqui No HDR Plus Ele tá aqui no automático Você vai clicar aqui em HDR Plus ativado Galera, esse aqui foi só o tutorial de instalação Do aplicativo, tá ok? Então também vai ter um vídeo Onde eu vou fazer a comparação Entre o aplicativo nativo de câmera Do Redmi 7A E o Gcam Como eu sempre faço aqui Com os dispositivos da Xiaomi E outros que eu andei testando aí também Se mesmo depois do tutorial Você ainda tem algum tipo de dúvida Você pode me procurar lá pelo Instagram Manda o seu direct com a pergunta ArrovoVilatec Pra economizar as suas compras online É só você entrar no nosso grupo De cupom de desconto E oferta diária Tá logo aqui no finalzinho Da descrição desse vídeo Vou sair fora agora Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou!